Oi, gente! Olha quem tá aqui comigo, a Rafa da família Rocha! A gente tá com a mamãe Rocha! Mamãe Rocha, então é o encontro das Rafas. Pessoal, agora a gente tá aqui no condomínio e a gente tá indo lá no parquinho encontrar o Lucas Rocha e a Massudinha, né? Que os dois saíram pra brincar, ó, e já tá ficando de noite e até agora nada deles voltarem, né, Rafa? E eles devem estar se divertindo muito, porque o Lucas, ele ama brincar. E com a Massudinha, então, que ele é super fã, galera. É verdade, e o Lucas, gente, ele tem um pique, ele é super animado, né, Rafa? Muito, gente! Eu adorei, porque ele tá sempre bem disposto, ele vai, faz tudo. Ele que puxa a Massudinha pra bagunça, gente. E a Isadora aqui, ó, já tá olhando pra baixo. Olha pra ficar na bagunça também. Eu quero brincar também, quero descer. Ela quer descer e brincar, pessoal. Então agora eu vou virar aqui, vocês me ajudem, ó, que a gente já tá chegando no parquinho. Me ajudem a achar esses dois, hein? Acho que vai ser fácil, pela bagunça. É, mas eu não tô vendo nada, não, Rafa. Não? Não, também não. É aqui mesmo, está aqui. É nesse. Deixa eu virar pro pessoal ajudar. Olha só, eu também não tô enxergando. Ó, mas tem umas crianças lá no fundo, não sei se tá conseguindo ver. A gente deve ficar com o de cerca do brinquedo, então, né? Pode ser, mas tá até meio suencioso, né? Tá, uma coisa a gente grita, né, Elie? Fica... Fica gritando. Aham, e a maçudinha também. É. Sempre na gritaria, aqui, quando vem no parquinho. Ah, não é aquele ali, não. Não, não é, não. Tá ali, ó, duas crianças, menina e uma menina, né? É, mas a maçudinha tava de roupa rosa, eu acho. Ah, acho que tava, assim, uma roupa clarinha. Aham. Ó, tá saindo mais crianças lá. É. Ixi. Eu não tô vendo ainda eles, não parecem outras crianças, Rafa. Não, eu tô achando estranho, Rafa. E agora? Deixa eu virar aqui, gente. Pessoal, a gente tá achando muito estranho. Porque eles não estão aqui, né, Rafa? Não, acho que eu vou chamar. O que você acha? Ah, pode ser. Lotas. Maçudinha. Lotas. Não tem ninguém. Pessoal, tô achando que eles saíram daqui sem avisar, hein? Ó. Isso que a gente falou, ó. Fiquem lá no parquinho, né, e voltem pra cá. Se vocês não voltarem, depois a gente vai lá buscar vocês. O que foi, Isadora? Você tá vendo alguém? Tá com ela. Ah, não sei. Pior que a Isadora tá meio assustada. Tá com ela. Eu já fico ansiosa que é vilão, né? Também. Mas eles nem estão por aqui. Tem algum outro lugar aqui, Rafa, que eles possam ter ido? Ah, já sei. A Maçudinha deve ter levado ele lá na floresta pra conhecer, né? Ah, não. Na floresta. É, pior que já tá ficando tarde. Lá tem vilão. O que você acha se a gente for pra lá? Com certeza. Vamos lá agora. Pessoal, então a gente vai pra lá e já voltar a gravar pra vocês. Pessoal, já tá super tarde, super escuro. E a gente tá chegando aqui na floresta. E eu não tô vendo eles, não. Ah, aliás. Eu vi um negócio vermelho ali. Sim, mesmo. Ai, que estranho. Eu vou virar pra ver se vocês ajudam, pessoal. Vamos lá, gente. Não tem uma coisa vermelha, Rafa? Tem sim, Rafa. Tem uma coisa vermelha e tá se mexendo. Ué, mas a Isa tava de rosa. O Lucas tava de vermelho. Não, o Lucas tava todo escuro. Acho que é azul, tá? Gente, vocês estão conseguindo ver? Ô, Rafa... O quê? Tem sim, mas tem duas crianças ali. Ah, então deve ser eles. Mas quem é a pessoa de vermelho? Meu Deus. Eu acho que é o Face. Rafa! É o Face, Rafa. Pior que o Face é ruim. O que ele tá fazendo com eles? Eu não sei. Ai, meu Deus. Vamos lá. Mas a gente tem que ter um plano. Porque se ele estiver fazendo maldade... Porque o nosso Face não é bom, Rafa. Nossa, Rafa. A gente precisa ficar chato naquela árvore ali. Vamos tentar. Será que ele tá dando uma bronca neles? Não sei. Os dois tão no balanço, é isso que eu tô vendo? Tão. Tão no balanço. Vamos chegar mais perto. Vamos com cuidado. Ai, se tiver outros faces. Porque ele tem vários faces. Nossa, ele tá muito escuro pra lá. Ele é muito escuro. Tá. Olha lá. Eles acham que vem lá daquela floresta? Eu gostei. Ai, meu Deus. Bem que eu falei. Eu sempre falo pra Massudinha. Não pode sair sem avisar. Eles deviam estar lá no parquinho. Agora estão aqui. Ai, Rafa. E agora? O que a gente vai fazer? Vou olhar aqui pra ver se tem outros furos aqui, né? Já que você tem... Ah, é verdade. Porque às vezes tem a família inteira do Face. Eu vou chegar perto ali da árvore. Vem comigo. Vem comigo. Olha ali. Será que ele tá mandando eles presos? Eu não sei. Esse Face é o seu Face, Rafa. É o seu canal? Eu acho que é, ó. Ele tem uma roupa meio brilhante. E tá vendo? Parece que ele tá dando bronca. Ai, meu Deus. Olha, o Lucas tá quase caindo do balanço. Rafa. E agora? Olha só o que eu tô ouvindo, Rafa. O que foi? Olha ali, Rafa. Que frutu. Ai, meu Deus. E ele tá com a Manu. Meu Deus. Como que ele pegou a Manu? Aquele Face ali eu conheço. É o Face do meu canal. Aquele Face ali, Rafa, não é de nada. Ele só sabe trollar a gente. Mas ele tá com o Face do seu canal. Mas eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Será que eles são amigos? Provavelmente sim. Ou será que eles são... Ou da mesma família? Irmãos? Pode ser. Gente, Rafa, o que nós vamos fazer? Ai, eu acho que se você conhece o Face e ele não é super malvado, a gente podia tentar chegar lá perto. Porque o meu era, mas ele não parece que tá também tão bravo, né? Vamos fazer isso em casa. Você acha que a gente tenta? Eu acho que sim, né? Existem lá. Vamos lá. Ai, vamos passar por onde essas árvores. Olha, como que ele pegou a Manu, né? Não sei, gente. A Manu geralmente chora assim, mas tá quietinha no colo dele. Será que é porque ele já conhece o Face, né? Pode ser, né? Ai, que estranho. Ai, o meu Face também pegou nela. Olha. Ai, amor, a Rafa não viu. Quero, as mãos são amigos. Eles são conhecidos mesmo. São conhecidos. Eu vou falar. O Face! Ai, meu Deus. O outro não tá enxergando a gente aqui, ó. O outro não tá enxergando mesmo. Ai, mas, ó. O meu tá com o Kaique bravo. O que vocês estão fazendo aí? A gente tá brincando. O Face, o amor de Deus, quer ser nosso amigo. Ah, vocês estão brincando? Ai, não acredito que esse é amigo. E a gente preocupada aqui? É, Rafa 10. Ué, quem somos nós? É, eu não sei que eu sou vocês. Nós somos as Rafa. Duas Rafaela? Duas. Duas. Uma Rafaela já não é fácil. Imagina duas juntas. Duas Rafa juntas. Uma Rafa Rocha e uma Rafa Maçudinha. Eita. Sim. Ah, bom. Uma Rafaela já demais. Duas agora. Assim não vai dar. O Face. Sim. O que nós estamos fazendo aqui, Face? Ah, nós estamos brincando aqui com as crianças. E como que você tá com a Manu? Sim. Sim. Ela é minha bonequinha. E eu vou ficar aqui com ela, brincando. Ai, meu Deus. O senhor de quesadona tá aqui comigo. O que é isso? Ela pediu pra ser minha amiga. Você vai ser nosso amigo? Claro. É. Nós estamos aqui, elas estavam brincando juntos. Oi, cuidado. Cuidado. O que aconteceu? Eu tô desmaiando. Sim. Meu Deus, vocês fizeram alguma coisa pra ele. Não, não fizeram nada. Eu tô com sono mesmo. Ai, Lucas, que susto. Você brincou muito, brincou muito, tá putando, correu pra todos os lados. E agora você tá brinçado, tá com sono. Ah, então é isso. Brincaram a tarde inteira. Porque, assim, não é uma má ideia o Face ser babá de vez em quando pra gente pôr do pichope, né? Ai, é mesmo. É isso, né? Aham. Não, não. Não, não. Eu gosto só de brincar de vez em quando. Não, não. Agora, ó, tá de férias e é o momento pra gente relaxar, né? Não é? Eu acho que seria uma boa ideia vocês ficarem cuidando deles. Inclusive, acho que dá Isadora também. Vai, Isadora, vai. Vai, Isadora. Vai, Isadora. Acho que é assim, ó. Eu acho que... Eu acho que é bom vocês cuidando. O que que você acha, maçudinha? Oi, Isadora não tá gostando, Rafa. Distrai ela. Pessoal, eu gostei dessa ideia aí dos Face ficar cuidando das crianças, hein, Rafa? O que que você achou? Eu amei, gente. Dá pra gente ir no shopping, no salão de beleza. Nossa, eu preciso fazer meu cabelo urgente, galera. E depois pegar o sininho, o que que você acha? Caraca, muito bom. Ó, então vocês vão ficar cuidando. Eu posso dar uma sugestão? Não. Diga. Não, realmente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Diga que eu tô curiosa. Realmente, vocês estão precisando de me shopping, se cuidarem, porque vocês estão precisando realmente dar uma retocada na matéria de vocês. Ah, gente. É, aproveite. Olha, que manjogado. Passou uma massagem. Ah, esse nome é bom. Isso, pra vocês voltarem um pouquinho melhorzinhas. Um mundo melhorzinha. Olha só. Ó, e vocês, então, queremos que façam a janta. É isso aí. Coloquem as crianças pro banho. Deixa tudo pra ti, hein. Isso tudo. Isso é bem solidão. Bom, vão sim, vão sim. Gostaram, né? Massudinha, Lucas, dei muito trabalho pra eles, hein. Não. Peçam janta, sobremesa, suco. Rafa. E a gente vai com as meninas, né? Hoje é o dia das meninas. Hoje é o dia das meninas. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Vocês fizeram mal. Acho que sim. Eles vão ver? Só falar que a gente precisa de... Se arrumar. Abusados, né? Oi, gente. Todo mundo já tá sabendo. Os ETs levaram a Isa. E daí todo mundo tá querendo me ajudar. Então, a família Rocha me mandou esse recado. Oi, Rafa. Tudo bem com você? Eu fiquei sabendo que os ETs levaram a Isa pra outro lugar. É verdade. E ela não está mais aí no condomínio, Rafa. A gente ficou sabendo de algo, de floresta, labirinto. Então, eu acho melhor você ver isso direitinho. Um beijo pra vocês, da família Rocha. Vambora, Fio. Antes que esse ET apareça aqui também. E eu já cheguei aqui na Floresta Labirinto. Eles falaram pra eu vir aqui, que os ETs estão aqui com a Isa. Então, eu tô aqui. Mas eu não vim sozinha, pessoal. Vem, Dé. Oi, galera. Trouxe o Dé pra vir junto. Porque a gente tem que recuperar a nossa filha, pessoal. E vocês acompanhem com a gente. Já vão deixando o like. Vamos lá. Pessoal, estamos entrando aqui. Essa floresta tem muitos caminhos. Por isso que ela é chamada de Floresta Labirinto. Todo mundo da cidade fala dela. Fala que ela é muito perigosa. Mas a gente nunca tinha vindo aqui, né, Dé? Nunca tinha vindo. E ela é bem escura. É fechada aqui, né? Olha quanto mato, gente. Então, a gente já tem que ir com atenção total. Ó, é bem fechada. Só que sorte que ela tem essa trilha, né? Sorte. Porque ainda dá um norte pra gente ir. Porque senão a gente ia ficar totalmente perdido no meio desse mato. Que não tem nem como entrar. Olha isso. É. Só que ela é chamada de Labirinto. Porque ela tem várias trilhas. E daí elas se cruzam. E o perigoso dela é que a gente pode entrar e não conseguir sair, gente. Esse é o maior problema. Imagina a gente ficar preso lá com o ZT lá dentro. Como que a gente foge? Tem essa. Mas não tem jeito. A gente tem que achar a Isa. Então, a gente vai ter que entrar e torcer, né? A gente até... Você escutou esse barulho? Mato quebrando, sabe? Deve ter coisa aí no meio, gente. Que bom que a gente vai entrar aqui no meio. Deixa eu virar a câmera pra falar com vocês, pessoal. Pessoal, pessoal. A gente tá aqui. Por sorte, ainda tá de dia. Mas a gente tem que tentar achar a Isa antes de escurecer. Que eu acho que daí vai ficar impossível a gente sair, né? Não, não tem como. E até o que eu ia falar é que a gente devia ter trazido alguma coisa pra marcar o caminho que a gente tá fazendo. Isso é verdade. Só que a gente não pensou nisso. A gente quis vir rápido pra cá, né? Também pra salvar a Isa, né? A gente tem que... Não pensa muito. A gente tem que achar ela, pessoal. A gente tá desesperado. Por isso a gente veio o mais rápido possível. Eu já tinha procurado ela lá na floresta do condomínio. Não tinha achado. Por sorte, a família Rocha nos avisou que eles não estavam mais lá. E agora a gente espera estar no lugar certo, né, papai? Vamos ver se a gente acha. Vamos ficar atentos nos barulhos também. Porque aquelas naves faziam uns barulhos diferentes. Verdade. Lá na floresta tinha muito barulho. Quando os ETs estavam por perto, faziam uns barulhos diferentes. Então talvez é assim que a gente acha a Isa. Talvez seja a falha deles ali, esses barulhos. Porque daí eles não conseguem esconder o barulho. Eu não sei se esses barulhos são eles conversando. Ou se é a própria nave que tá por perto. Porque a gente só viu a nave uma vez, pessoal. Aliás, só eu e a Isadora vimos. Eu não vi. Você nunca viu, né, Dé? Ai, meu Deus. Mas eu tô com medo. Eu vou virar pra eu mostrar o caminho pra vocês. E eu acho que daqui a pouco vai ter várias bifurcações. E, sei lá, vocês vão ter que ajudar a gente. Torcer pra gente no caminho certo. Alguma coisa, escrevam aí. Já ajudem a gente, pessoal. Verdade, pessoal. Ai, meu Deus. A gente precisa de ajuda de todo mundo. E a gente tem que ficar atento. Porque olha como é que é o caminho. Ó. Qualquer um pode sair desse mato e, sei lá, pegar a gente. E temos que cuidar atrás também, hein. Temos que cuidar atrás. Temos que cuidar. E, ó, tem muito caminho aberto aqui. Temos que cuidar. A gente chegou num lugar que tá difícil de atravessar, gente. Porque tem muita lama aqui. E vamos com cuidado, ó. E vamos ficar atentos pra qualquer sinal, né? Porque, às vezes, eles podem ter deixado algum rastro, Dé? Eu não sei. Porque a gente já percebeu que os ETs têm poderes, gente. Poderes que a gente, humanos, não tem. É. Mas eles também devem ter fraquezas. Pois é. Talvez é. É. Deve ter as fraquezas deles. Isso que a gente tem que descobrir. O que é a fraqueza deles. Sim. Eu vou virar, então, pra vocês irem acompanhando o caminho com a gente, pessoal. Pronto. Olha só. Tem um negócio aqui jogado aqui no meio. Mas já tá seco. Então, não parece ser algo recente, né, Dé? Não. Isso aí já deve estar e faz tempo. É. Lá no meio. Será que a gente tenta olhar pra dentro da floresta? Pode ser. Porque, às vezes, eles não tão, assim, tão aparente, né? Às vezes, eles estão escondidos, camuflados, né? Vai saber qual o poder que eles têm. É verdade. E pior, que quando a gente viu, eles pareciam estar com uma roupa preta, que não chama tanta atenção, né? Se fosse um negócio amarelo, azul, no meio desse verde todo, mas o negócio preto não vai aparecer muito. Vai ver. No meio dessa floresta aqui, que tá aqui, não tem como. Né? Olha. Olha. O negócio fechado ali, ó. Olha ali, que estranho. Os matos caídos. Nossa, é muito mato em cima de mato, gente. Mas, gente, tá abaixadinho ali, gente. Mas, pensa, se a Isa estiver aí dentro, medo dela, Dé? Meu Deus, tadinha. Ela sofre de medo dessas coisas. Porque a Isa morre com medo de bichinho. Ela tem alergia, gente. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Ai, não. Chegou uma bifurcação, pessoal. E agora? Que lado que a gente vai pegar? Já começou o primeiro labirinto. Gente, deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Olha aqui. Tem esse caminho aqui. Ó, por cima ele parece bem fechado, tá vendo? E tem esse caminho aqui, ó. Ui! O bichinho aqui parece mais aberto. Agora eu não sei, Dé. Quer tentar dar uma olhada nesse? Qualquer coisa a gente volta e vem nesse? Vamos um pouco mais nesse. Porque eu acho que eles estão em um lugar mais escandido. É. E se não achar nada, a gente volta. Ai, gente. Olha aqui um buraco. Tá vendo? A gente pode procurar aquelas marcas na grama também. Você lembra que tinha lá no condomínio? Verdade. Gente, escutei o barulho. Ai, meu Deus. Será que é um bicho? Não, pior que a gente não sabe agora se esses barulhos é o bicho ou podem ser os ETs, né, Dé? Pois é, pode ser qualquer coisa. Mas vamos tentar encontrar essas marcas. Quem assiste o canal já viu, né? Lá no condomínio tem umas marcas que tá sem grama no chão. Como se tivesse pousado uma nave, acontecido alguma coisa. E pode ser que esteja por aqui, ó. Mas aqui eu tô vendo mais, tipo, coisa de árvore, trilha, né? Raízes. Vamos achar outro. Outra bifurcação. Ai, gente. E agora? Olha aqui esse buraco. Olha, mas eu acho que essa bifurcação talvez volte pra aquela. Então talvez é melhor a gente voltar por lá e ir por lá, Dé? É, vamos voltar. Vamos voltar, pessoal. Aí a gente olha ali de frente, né? É, vamos entrar por lá e ir. E ver o que vai dar certo. Ai, gente. Bom, pelo menos lá é mais aberto, né? Eu acho que é mais seguro pra gente. E essa floresta é gigante. Então pode, a gente tem que explorar tudo, né? Não podemos deixar nem uma parte. Porque eles podem estar em algum lugar, a gente passa, não vê. Dá a volta em toda a floresta e se perde aí no meio e não consegue achar. Verdade. Deixa eu combinar aqui um negócio com o pessoal. Pessoal, ui, o bicho tá me atacando. Pensei em fazer assim. A gente tentar ir sempre pela direita. Pra ir cobrindo todas as direitas. Depois a gente vai indo pras esquerdas e ver o que que acha, né? Boa ideia. Ai, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Gente, então vamos por esse caminho, ó. É bom que ele é mais aberto, é mais clarinho, né? Mas tem aqui bastante escuridão, ó, gente. Gente, é verdade. Na clareira a gente fica mais exposto. Ó, gente, eu tô com essa garrafinha. A gente trouxe, tava no meu bolso. É isso que a gente tem que entregar pros ETs, né? Eles falaram que pegaram a Isa. E é porque a gente pegou isso. Então a gente vai tentar devolver essa garrafa e torcer pra eles devolverem a Isa, né? Mas deixa guardado pra não chamar atenção. Porque a gente não sabe o que que isso faz. Então eu falei pra poder deixar meio escondido. É, eu tava louca pra abrir, mas... Vai que vira um... É, vai que vira um ET gigante, sei lá, né? Ou atrai todos os ETs. Ai, que susto. Era uma borboleta, gente. Uma borboleta enorme, olha. Você ouviu? Tô ouvindo. É aquele barulho? É o barulho de ET. É aquele barulho. Mas tá bem baixinho ainda. Eu acho que tá por aqui, ó. Ai, meu Deus, e agora? Ó, aqui tem um caminho. Pior que eu falei que a gente sempre é pela direita, mas... O barulho tá vindo daqui, a gente vai ter que ir pra cá, né? Mas vamos com cuidado, não fala alto, não fala alto. Vamos ficar quietinho. Ai, meu Deus, tô fazendo muito barulho, gente. Calma. E o Débora tá me põindo com muito cuidado. Mas por enquanto eu não tô vendo nada. Deixa eu tentar dar um zoom. Não tem nada ali, né, gente. Não sei, gente. Aqui não tem nada atrás da gente. Não, né? Eu tô cuidando das coisas. Ai, meu Deus. Gente, eu acho que tô vendo o negócio. Espera. Tô vendo o negócio se mexendo. Você viu? Tem alguma coisa se mexendo. Vem aqui no cantinho. Cuidado, toma cuidado. Vai devagarzinho. Gente, eu vi alguma coisa ali. Tava se mexendo. Parece. Estão vendo, gente? É verdade. É a Isa. Mas tem alguma coisa lá com ela, Débora. Tem um negócio lá. Eu não consigo ver direito. Mas tá de preto. E o barulho é bem dali. Olha ali. O barulho tá aumentando, gente. O barulho é aumentando, Débora. Ai, meu Deus. Gente, tá acontecendo alguma coisa. O barulho tá aumentando. Olha. Daqui dá pra ver melhor. Deixa eu me abaixar. Tem dois, Débora. Meu Deus. Tá mexendo na Isa. Coitada. E agora? O que a gente vai fazer? Olha lá. E uma é mais branquinha. A outra é mais marrom, gente. Mais cor de pele. Sei lá. Gente, agora tem dois. Ai, agora eu tô com medo de te olhar lá. E agora o que a gente faz, Débora? Será que a gente entrega isso já? Ai, e se eles não devolverem a Isa? Ai, meu Deus. Não sei. Eles queriam essa garrafinha, né? Mas corre esse risco deles não devolverem. E agora? E agora o que a gente faz, pessoal? Se surgirem mais, que o barulho tá aumentando. Ai, meu Deus. O barulho tá aumentando. Deve ter vários. Oi, gente. Olha só a gruta aqui. Hoje estamos aqui de novo com a família Rocha. de água, garrafa, lutas, a Manu. Eu trouxe dinheiro. Trouxe dinheiro pra comprar, ó. Na minha, minha, minha comida. Daqui também a Maçudinha, o Né e a Isadora. E estamos todos aqui no barco pirata, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês esse barco. Se preparem. Estamos todos aqui dentro, ó. Numa área protegidinha. Mas lá fora, ó. Água, pessoal. E aqui em Balneário Camboriú, ó. Que delícia. Quem quiser pode conhecer esse barco também, né, Maçudinha? Agora eu vou mostrar pra vocês lá dentro dele, ó. Aqui tem mais. Tem bastante salva-vidas, pessoal. Não precisa se preocupar. E olha só que legal. Tem um show dentro do barco, gente. Ó, outro barco. Ai, meu Deus. Será que vai ser uma guerra de piratas? Ai, ai, ai. Olha só, gente. Olha que legal. Dá pra ficar lá em cima, aqui, ó. Pegando um solzinho. E ali, ó. O marzão. Olha só que bagunça, pessoal. Todo mundo dançando aqui dentro do barco. Gente, eu nem comentei com vocês, né? Vocês repararam? Eu tô toda vestida de arlequina nesse barco. Já chamei atenção, pessoal. Todo mundo ficou me olhando. O pirata me chamou ali pra eu participar da dança. Ai, que vergonha. Mas tô aqui firme e forte, né, gente? É. Eu tô sentindo falta de um Coringa. Eu não sei se não vai aparecer um Coringa por aqui, hein? É o que eu tô querendo. Será? Será que eu convenço? Vem aí, gente. Não sei se ele veio não, hein? Torce. Escreve aí embaixo. Hashtag Coringa. Olha, eu adoro a carnequina, gente. Vem, carnequina. Vem, carnequina. Vem, carnequina. Olha só, olha só a alegria. Olha que lindo, pessoal, a paisagem. Lá em cima, ó. Tem o teleférico. Pra cá, ó, a gente tá indo pro Marzão. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando a gente estiver bem lá dentro. E aí, gente, ó, a gente tá indo pro Marzão. Agora o Lucas e a Massudinha estão aqui admirando a paisagem. Olha só, pessoal, a gente tá dando a volta na ilha de Balneário Camboriú. É uma super volta, hein? Você tá gostando, Lucas? Sim. E você, Massudinha? Ó, aí eles estão gostando dos quidutos que tem aqui dentro, né? Já estão chupando pirulito, porque aqui dentro tem bebida, tem comida. Bem gostosinho. Olha que delícia, gente. Pessoal, e aqui do outro lado, ó, a gente consegue ver toda a orla de Balneário Camboriú. Que é linda, né? Ai, eu adoro morar aqui, velho. E daqui a pouco a gente vai pra outra praia. A gente vai ancorar e descer em outra praia de Laranjeiras. Lá é bem bonito e bem gostoso, pessoal. Acompanhe tudo aí e já vão deixando o like, hein? E se inscrevam aqui no canal e também no canal da Família Rocha, hein, pessoal? Que eles são muito legais. Gente, e nós estávamos ali no barco pirata. E a gente foi atacado por um pirata? Não, a gente encontrou uma menina linda, uma princesa. A Mora! Dá oi, Amora! A Mora assiste o Lucas Rocha. Assiste a Massudinha. E você assiste a Rafa aqui também? Ai, viu, gente? Ela assiste todo mundo e adora o nosso canal, né? Olha que linda que ela é, pessoal. Tá muito legal aqui e as crianças estão lá adorando, gente. Ó, pessoal, o que eu falei pra vocês, olha o marzão. Agora a gente tá, ó, bem no fundo. Eu que não quero pular aqui não, hein? Pessoal, eu falei pra vocês que eu queria que o Coringa aparecesse por aqui, né? Infelizmente, ele não pôde vir, mas ele me emprestou a roupa dele e, ó, me convenci. Convenci, olha aqui o Coringão. O Coringa, quase Coringa, né, pessoal? Ó, tô com a roupinha aqui, emprestada do Coringa, mas pra combinar com a Rafa, toda produzida da Arlequina, né? Porque se eu tô vestida da Arlequina, ele também pode se vestir de Coringa, né, pessoal? É, ó, tem que ser meio bem, ó. Vocês acham que ficou bonito, hein, pessoal? Acho que sim. Eu gostei, hein? E, ó, pessoal, a gente tá aqui no Barco Pirata e, ó, ó, ó o posto. Só faltou a Isadora e a Massudinha de Arlequina também, né? Faltou, faltou. Quem sabe no próximo. Quem sabe na próxima, hein, gente? Mas agora, vamos lá dançar mais, que o show tá rolando. Vamos lá. Vamos lá dançar mais, que o show tá rolando. Vamos lá dançar mais, que o show tá rolando. É que é a casa do banheiro? Não, você matou o Fuliric. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Agora nós estamos chegando em Laranjeiras, pessoal Olha que praia linda E daqui a pouco a gente vai desembarcar E fazer um lanchinho, será? Hum, eu já tô com fome Pessoal, desistimos de sair do barco Só saiu aqui eu e a Massudinha, ó Porque ele já tá quase partindo E a gente quer fazer muito mais passeios, né, Lucas? Aliás, eu, a Massudinha, o Lucas e a Família Rocha ali atrás Aqui eles também estão gravando vídeo Então acompanhem lá no canal deles, hein? E agora eu vou voltar correndo porque o pirata falou Eu vou embora sem vocês, então corram Senão eles vão levar Isadora Ai, meu Deus, vamos lá logo Pessoal, voltei pro barco, né? Porque eu não posso ficar sem Isadora Mas, ó, quem quiser pode descer do barco Aqui tem restaurantes, tem sorvete Dá pra pegar cadeira e ficar tarde aqui inteira na praia Mas como a gente quer passear mais depois A gente não deu descidinha porque a gente quer só passear de barco Porque agora vai ser mais uma voltinha de barco, pessoal Olha que outro barco ali, gente Mas a gente tá fugindo Pessoal, quem não descer do barco não passa fome Porque aqui tem bastante coisa também, ó Docinhos, sorvete Gente, tem até caipirinha pros adultos que quiserem beber, hein? Então aqui ninguém passa fome, né, Massudinha? Você vai querer o quê? Um serpente Boa ideia Ai, meu Deus, ela foi pega por um pirata Ai, meu Deus, ela foi pega por um pirata Passa o dinheiro Um pouquinho mais rápido, samba Gente, saímos do barco pirata, foi uma super aventura, né? Aprovado A minha criançada, ela se divertiu Tomaram sorvete Eu não tô agredenta Tá até agredenta, mano Mas valeu a pena, né? Ah, então tá bom Um beijo, pessoal Obrigada por acompanhar o canal E deixe o like Tchau, tchau Tchau, tchau Até E vocês vão acompanhar tudo com a gente, hein? Aí, gente Quero ver todo mundo já deixando o like aí E vamos ver, será que a gente vai no brinquedo radical? Vai no brinquedo radical, Massudinha? Ai, que medo Massudinha não sei se tem coragem, mas eu vou, gente É, o papai vai E você vai, Isadora? E eu vou Vamos lá, então Ela tá vendo as cores aqui, é muita coisa, gente Verdade, gente Olha só que lindo, que colorido Tá vendo esses personagens? A Isadora tá achando tudo incrível E o Massudinha acho que vai se divertir, hein? Acho que sim, hein? Vamos lá Pessoal, olha quem que a gente encontrou por aqui O Lucas Rocha A família Rocha tá toda aqui Só que, ó As crianças não resistiram e já estão aqui, ó Na fila do Carrossel Gente, estamos no primeiro brinquedo No Carrossel E vocês acreditam que a Isadora foi barrada? Barrada, pessoal Porque ela tava descansa E a gente teve que correr, tentar achar uma meia A gente não tinha meia Mas a família Rocha emprestou aqui com a gente É, pessoal Porque eles tão aqui com a gente Passeando com a Isadora Olha ali, olha ali, ó Olha ali o Lucas Rocha E a Massudinha Dá tchau Pessoal, olha a Massudinha aqui Olha o Lucas aqui Ó a mamãe Isadora ali Tá todo mundo aqui, ó No Carrossel, gente Aqui no Carrossel na Praça de Alimentação Do Beto Carreiro, ó E eles tão aqui curtindo Tá dormindo? Tá com sono? Essa busca dá vontade de dormir E a Massudinha? Não Não? E a Isadora? Cadê a Isadora? Que fofo! A família Rocha tá toda aqui Olha o Lucas, a Manu Eu e a Massudinha Tem 20% ali Vamos curtir esses brinquedos? Vamos curtir muito Quer arrumar muito também, gente Obrigada Isso aí Ó, a gente vai no primeiro brinquedo aqui A gente vai entrar E a gente vai mostrar pra vocês Vamos lá Pessoal A Isadora foi barrada Porque ela não tinha 80cm Então eu tava aqui, ó Eu e a Massudinha E a família Rocha foi no outro bote Então se vocês quiserem acompanhar Entra lá no canal deles também Que vai ter vídeo aqui do Beto Carreiro, hein? Olha que lindo, gente Pessoal Estamos no brinquedo mais legal de todos Ó, o lançamento do Beto Carreiro É muito legal, pessoal E agora vamos ver quem vai ter coragem de ir, hein? Gente, agora estamos todos aqui, ó No remoliço Só que do lado de fora, pessoal Porque a gente, né? Não tivemos coragem Não tivemos coragem É porque eu tenho que cuidar da Isadora A Rafa tá cuidando da Manuzinha Só tem uma peça que foi Quando a gente tá de mais de 30 anos A gente fica um pouquinho medroso É verdade Mas tem uma pessoa ali Tem uma pessoa ali? Tem Quem é? Olha só o corajoso 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 Pessoal, agora nós estamos no trenzinho do Beto Carreiro Ó, todo mundo aqui E tá bem divertido Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Pessoal, estão vendo os bandidos aqui E o trem parou Agora a gente não sabe o que tá acontecendo Só eu mesmo Podem começar a rezar Porque meus avanços são Ali Ali? Ali? Olha aqui, gente Os bandidos estão passando tão armados Pessoal, e agora? Olha, olha o bandido Meu Deus Olha aqui, gente Opa, o Beto chegou a gente O Beto salvou todo mundo, gente Agora a gente chegou no Vale dos Dinossauros As cercas Olha ali o dinossauro Ai, meu Deus Outra aqui, ó Que sorte que tem a cerca elétrica E agora? Meu Deus Ai, meu Deus Agora, gente Pessoal, olha os dinossauros aqui, gente Olha, eles se mexem Olha só Olha lá, ó Tá chovendo Olha aquele lá Que grandão Ele abriu a boca, ele abriu a boca agora, hein Ó Ele abriu a boca Pessoal, eu tô aqui com a maçudinha Tá escondida, gente A gente tá entrando agora aqui no setor do Hot Wheels, pessoal É muito legal Vou virar aqui pra vocês verem Olha só, gente Que legal aqui Tem várias coisas do Hot Wheels, ó E a gente vai assistir a apresentação dos carros, gente, ó Tá vendo que tem um carro lá em cima? A gente vai ver a apresentação dos carros, ó Já tá tudo a plateia cheia lá A gente vai ver se tem alguma vaguinha pra gente assistir Então, estamos indo lá, gente A gente já vai mostrar pra vocês Pessoal, chegamos aqui no show do Hot Wheels Estamos subindo Olha a galera animada Vai começar o show daqui a pouco A gente tá indo lá pros nossos lugares Pelo visto vai ser muito legal Olha, gente Que legal Gente, já chegamos nos lugares Aqui a maçudinha Família Rocha tá aqui, ó Tudo animado Ah, tá aqui a manuzinha animada O Lucas tá lá E ó, gente Vai começar o show daqui a pouquinho E vai ser muito legal Olha lá, tanto que gente, pessoal Tem muita gente aqui Pessoal, começou aqui Olha só, gente Que loucura, pessoal Olha Olha só, gente Aplausos Pesca, agora eu vou pescar Boa sorte, filha Vai lá Será que a maçudinha é boa da pesca? Ai meu Deus Ai meu Deus Oi Doutora Doutora tá olhando ali a pescaria Aê Tomara que seja um bom prêmio, né? Não, Doutora Olha, o que você vai ganhar? Vamos ver Eu ganhei essa caneta do Baby Shark Ai que fofinha Vai desenhar bastante, Isa? A Isa adora desenhar, pessoal Olha só ali os corajosos, hein? Quero ver, hein? Quero ver Olha lá, gente Ai que coragem E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje nós estamos aqui no carro com o papai. Oi, galera. E com a Isadora. Olá, chicletinhos. E nós estamos indo para mais um passeio de férias, né, Isa? Sim. Hoje nós estamos indo no Unipraias, aqui em Balneário Camboriú. E a gente vai andar de teleférico, pessoal. E vamos na praia, vamos nos brinquedos que tem lá, porque é um parque, gente. É bem legal. E vocês vão acompanhar tudo com a gente, hein? Será que hoje a maçudinha vai em algum brinquedo? Sim, mano. Mas sim, né? E a Isadora? Eu vou comer, pessoal. Eu vou comer. Será? A gente vai comer lá alguma coisinha também. E vocês acompanhem tudo, porque sabe quem a gente vai encontrar de novo? O que que tá passando as férias aqui? A Família Rocha. Então vai estar o Lucas Rocha, a Manu Rocha, a mamãe e o papai Rocha. Vai ser muito divertido. Vocês, ó, já vão deixando o like, pessoal. Pessoal, chegamos aqui na estação do teleférico e olha quem nós encontramos. Família Rocha tá aqui já. Cadê a Manu? Cadê a Manu? Tá escondida ali. E agora a gente vai ver esse peco teleférico, né? Eu acho que vai ser uma aventura. Vamos lá com a gente. Agora chegou a hora pra entrar, gente. Olha ali. Ah, vamos nessa. O bondinho já tá aqui. Tamo na fila, se preparando. Isadorinha capotou, né, papai? Eu não resisti. Mas, ó, Família Rocha gravando também. Mostrando tudo pra vocês no canal, ó. Quem não é inscrito aqui, se inscreve. E quem não é inscrito no Família Rocha, se inscreve lá também. Pessoal, e agora a gente vai entrar no nosso bondinho. E é o número 05, que é o meu número da sorte, ó. Aham, sim. Amarelinho, que é uma cor que eu gosto, ó. Todo mundo entrando. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente, ó. Ele não para, tem que ser ágil aqui, ó. Uh, entramos aqui. Todo mundo na loucura. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Olha, pessoal. O papai tá aqui gravando no canal. Tá todo mundo gravando. Todo mundo gravando, né, pessoal? A viagem YouTube reunida dá o quê? Gravação. É verdade, gravação, vídeo. Ai, meu Deus, tá batudindo. Parou. Parou, parou. Olha a cara da matudinha, olha a cara da matudinha. Que passando, hein? Ai, meu Deus, tá batuando. Gente, olha, amor, é linda. Vai, pessoal. Eu vou aproveitar um pouco. Chega de trabalhar. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem ver daqui, mas a gente tá bem pertinho das árvores. Olha. Muito alto. Tá vendo, gente? Estamos bem alto. Ai, meu Deus. O Lucas, ele queria ir nesse aqui, só que aberto. Meu Deus, aberto. Eu não queria não. Eu não queria não. Ela tirou mesa. Ela tirou mesa. Eu não queria sim. Eu não queria não. Eu queria ver aqui. Eu também quero você. Pessoal, olha essa altura. Vamos lá. Meu Deus. Até entupiu meu ouvido já. Até entupiu meu ouvido? Entupiu. Entupiu. Dá pra ver a praia todinha. É meu. Até a cidade lá, tudo. Tupiu ouvido. Eu também. Eu também! Gente, fortes! Eu vou sair! Tem lombada aqui, gente! Lombada! Olha a lombada! Olha a lombada! E em pé não dá pra ficar, gente! Quando passa na lombada, dá um susto, né? Tem mais uma lombada! Tem mais uma lombada que não quer ficar de pé! Quando passa por aqui, dá um trem, gente! Chegamos! Obrigada! Estamos vivos! Pessoal, chegamos aqui na parada Mata Atlântica, ó! Bondinho passando aqui na minha cabeça E aqui, ó, a gente vai no Yu-Hu! Olha, pessoal, ali, ó! Os trilhos do Yu-Hu! E a gente vai nessa atração e eu acho que vai ser emocionante! Yu-Hu! 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 Uhuuu! Pessoal, agora a gente tá indo no Yu-Hu! O Lucas também vai! E, ó... Ai, meu Deus! É aqui, ó, gente! Eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês porque eu acho que não podem gravar lá dentro! Vamos ver o que vai dar! Pessoal, agora a gente tá aqui na filha esperando pra ir no Yu-Hu! Vai eu e a Massudinha juntas, né, Massudinha? E o Lucas, ó! Vai pra Rafa Rocha! Mas onde que dirige? Quem dirige vai ser as mamães! Será que a gente vai dirigir bem? A gente vai! A gente vai! Isabel Maria cheia de graça! As crianças na frente e as mamães dirigiram atrás, ali no freio! Tomara que a gente dirija bem, né, Lucas? Senão, ai, que medo! Eu quero ir atrás! Você quer ir atrás e... Mas, ó, pessoal! Pra ir atrás tem que ter mais altura! Na frente pode 1,10! Agora atrás acho que tem que ser, sei lá, uns 50? Acho que sim, né? Tem que ser mais alto! Pessoal, chegamos! O nosso carrinho é o azul! Tá preparada, Massudinha? Ó, e o vermelho da família Rocha! Vamos lá! Agora o celular vai pra bolsinha, gente! Pessoal, terminamos nossa aventura! Foi demais! Massudinha! Que que você achou? Foi muito legal e rápido! E olha só! Também chegou aqui o Lucas Rocha e a mamãe Rocha! Eu quero ir de novo! Ó, Massudinha já quer ir de novo! É muito rápido porque é muito emocionante! Deve ser pensando... Já acabou! Eu quero mais! Olha só quem acordou! Ei, ei! Tava querendo a mamãe, né, papai? Tava querendo a mamãe! Vi a mamãe de longe! Eu tava lá comprando as fotos, ó! Depois a gente vai mostrar pra vocês, né, Massudinha? É! Ficaram legais as fotos? Tá bom! Ó, ó! A Massudinha só quer saber de brincar com a mana aqui! Ei, ei, ei! Ai, mana! Gente, olha só quem acordou e queria a mamãe! A mamãe lá se divertindo lá no Yahoo! E a Isadora estava dormindo, né? Mas agora que terminei, ó! Ela chegou! E eu e a Massudinha compramos umas fotos muito legais aqui no Yahoo! Depois vocês vão conferir! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Pessoal, a gente terminou de almoçar, tá aqui a mamãe, a Isadora, a Massudinha, o Lucas. Então, aqui, a gente queria mostrar para vocês a paisagem da praia que a gente teve aqui. Mas olha... ficou tudo neblino, gente. Olha aqui como ficou! Ficou tudo, olha! Parece que nós estamos nas nuvens, gente. Olha só! Mas o dia estava bonito, estava ensolarado, mas agora ficou assim, né mamãe? a gente não tá daquele jeito tudo branco a gente vai voltar naquela né mas foi gostoso né o amor estava uma delícia um camarãozinho peixe uma delícia gente uma delícia pessoal acabou vocês de hoje mas foi muito bom né pessoal tchau